Você sabia que hospitais e clínicas que mantêm aparelhos de TV nos quartos também devem pagar direitos autorais ao ECAD, o órgão responsável por esses direitos? A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e vai inclusive para os hospitais filantrópicos. Quando não está trabalhando como corretor de imóveis, Júlio César compõe músicas. Já são cerca de 200 composições, a maioria com registro autoral. Se alguém gravar as canções dele, o ECAD deve cobrar os direitos do autor. Eu costumo dizer que cada música que eu faço é um filho que eu coloco no mundo, né? E isso vai me trazer benefícios, né? Porque se você não registra e uma pessoa vem e grava, se você não tiver esse registro e acontece demais brigas, a gente sempre vê das pessoas, ah, a música é minha, não sei o que e tal. Então se você não registrar, você perde direito da música, né? Essa é a realidade. A cobrança dos direitos autorais sobre a utilização de uma criação está até nas transmissões de um campeonato de futebol em bares e restaurantes. Os donos não podem apenas instalar uma televisão ou um telão e pronto. Não é assim não. Se você tem um aparelho de televisão, você tem a exibição de obra audiovisual num local de frequência coletiva. Isso aí cai na competência do ECAD. O ECAD tem sim poder para arrecadar direitos autorais. Até os hospitais são obrigados a pagarem direitos autorais por manterem aparelhos de TV nos quartos. É que de acordo com o ECAD, quando um paciente recebe auto e deixa o quarto, outro ocupa o lugar. E essa rotatividade caracteriza um ambiente coletivo. Essa argumentação até que faz sentido. Mas então por que pagar direito autoral ao ECAD se os hospitais não lucram com isso, como os bares e restaurantes? Bom, a busca dessa resposta foi motivo de debate durante o julgamento de um processo na justiça envolvendo o ECAD e um hospital de São Paulo. O caso só teve um fim depois que os ministros da terceira turma do STJ analisaram o recurso do ECAD contra as decisões das instâncias anteriores, que garantiram a isenção do pagamento pelo fato do hospital não ter fins lucrativos. O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi contra o pedido do ECAD. Mas, por maioria dos votos, a turma decidiu seguir o entendimento contrário do ministro Vilas Boas Cueva, de que para o reconhecimento da obrigação do pagamento, não importa se hospitais ou clínicas têm ou não fins lucrativos. São ambientes coletivos? Então, deve haver o pagamento dos direitos autorais ao ECAD. O legislador também não fez distinção entre a utilização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Ele faz a distinção dos usos, mas não da lucratividade.